Motivação? Não, é mais do que isso. É disciplina. Porém a motivação também é. Às vezes sim, às vezes não. Mas é mais disciplina. A motivação é momentânea, é vontade que vem do nada. A disciplina? Não. A disciplina é de um guerreiro, sempre lutando, treinando, se arriscando. Então vambora se mexer e ter mais disciplina e vontade quando der. Mais disciplina. Esse é o foco. Você precisa de determinação, como diz o Michel Stritcher Kaut. Abraço, irmão. Vários ensinamentos. Forte abraço, até o próximo vídeo. Tchau.